Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A55, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Para você poder ativar o modo desenvolvedor, a gente vai entrar no ícone de configurações Vamos descer para baixo, até no final de tudo, até a opção sobre o telefone Aqui então, você desce para baixo, até informações do software E aqui você procura o número de compilação e começa a clicar várias vezes Um toque para ser um desenvolvedor, clica mais vezes Se você tiver senha no celular, vai pedir sua senha Você coloca, modo desenvolvedor foi ativado Voltamos para trás, voltamos E aqui embaixo de sobre o telefone, vai aparecer aqui opções do desenvolvedor Aqui como você pode observar, temos todas as opções de desenvolvedor E esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like Se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos, tchau tchau e nos vemos no próximo vídeo Fui!